Olá meu irmão e minha irmã, já estou aqui em São Paulo capital, pronto para retornar amanhã para casa mas queria refletir hoje aqui, as leituras de hoje, sexta-feira dia 20 de setembro na primeira carta aos corintios, São Paulo fala da fé na ressurreição que se a nossa fé não crer na ressurreição de Cristo, que ele venceu a morte e consequentemente também venceu o sofrimento, todo o nosso esforço isso aqui, toda a minha consagração é em vão ou seja irmão, a existência da igreja, a existência de um padre celibatário é a prova de que o seu sofrimento não dura para sempre aquele que se entrega à igreja, aquele que dá o seu coração, que é humilde diante de Deus sabe que o seu sofrimento não dura para sempre a sua dor do luto, é só uma separação por um instante a sua dor de uma separação, adultério, a sua dor de doença física ou psicológica, qualquer coisa, qualquer dor ela é passageira nós temos a certeza que Jesus venceu a morte e o sofrimento na cruz e ele ressuscitou sim, não para todos, a cruz todo mundo viu, mas a ressurreição só os mais íntimos e é isso que eu quero convidar vocês, seja íntimo de Jesus participe da igreja, dos sacramentos, da oração, da missa, do rosário, da leitura da bíblia, de uma oração mental com ele para que você seja um dos íntimos de Jesus, que depois ele vai aparecer ressuscitado na sua vida cada dia na sua alma, essa nossa alma que está nas trevas, não importa o que você tenha de financeiro você que está me ouvindo aí, que está pensando só em dinheiro a sua vida tem um fim, caramba acorda aonde vai levar o seu dinheiro a não ser para um muro ou até para o inferno é importante trabalhar assim se você quer crescer, não tem problema mas primeiro seja filho de Deus entregue a sua vida para ele porque senão vai durar pouco a sua falsa alegria que não é nem uma alegria de verdade é uma falsa alegria, é uma falsa euforia você viaja, mas fica preocupado durante toda a sua viagem, já volta com cheio de problemas todos os sofrimentos e mortes desse mundo não tem sentido para a sua vida você precisa urgentemente ser de Deus e não ser mais ou menos buscar realmente, entregar a sua vida para que essa ressurreição participe da sua vida hoje, enfrentando os problemas com força, com fortaleza e esperança vai saber que a vida é eterna não se esqueça que apostar com um julgamento, com um cristão não vale a pena dizer Blaise Pascal, né? porque se não tem nada depois, nem o cristão sofre mas se tem um julgamento quem se afastou de Deus está aí realmente complicado então, para o cristão a nossa vida de sofrimento tem um fim para o que não é cristão a sua falsa euforia também tem um fim logo logo será um sofrimento para sempre e você sabe por mais que você às vezes fale não, não existe inferno essas palavras que saem da minha boca não são minhas elas entram no seu coração se você está vivendo somente para si para o seu prazer para juntar bens mude, converta-te enquanto é tempo não é aí que está a vida não tem sentido nenhum juntar bens que não te fazem feliz aqui que dão brigas na família sem dar um sentido a esses bens o sentido é o céu através da caridade com a igreja através da caridade com os pobres com a sua família que está precisando é só assim que você vai dar sentido na vida com o seu dinheiro e depois nós temos aqui no evangelho as mulheres não só as mulheres mas os discípulos que seguiam Jesus mas principalmente as mulheres Maria Madalena o que seria da igreja sem as mulheres o que seria de nós sem Maria para dizer o seu sim mulher você tem um poder extraordinário de levar sua família para o céu não terceirize você pode trabalhar fora sim claro a igreja reconhece os seus direitos mas não terceirize a parte de ser mãe e esposa não se esqueça que Adão nem perguntou para Eva se aquele fruto era proibido ele já aceitou a mulher tem o poder de levar a família para o céu ou para o inferno é Maria que está aqui atrás ela que é a árvore da vida que deu o fruto da salvação enquanto Eva deu o fruto da perdição quem você quer ser? Eva que ou por si mesma não leva a sua família a Deus ou negligencia a sua família para que outros levem para o inferno ou você quer ser Maria trabalhando fora ou não você sempre se preocupa em rezar pela sua família levar seu marido para Deus levar os seus filhos sim mulher mas você tem que trabalhar fora não deixe de lado a educação dos seus filhos para Deus e também a iluminação a graça de conduzir seu marido a mulher tem um poder extraordinário e o demônio sabe disso por isso que colocou esse preconceito da mulher que está em casa na verdade a mulher que trabalha em casa ela não tem preço e vocês maridos que acham que a sua mulher está em casa ela não é nada saiba que o que elas fazem em casa não tem preço nem se fosse um milhão por dia era pouco respeite suas mulheres não humilhem as mulheres que desejaram cuidar da sua casa do marido e dos filhos elas tem um valor extraordinário qual o valor de Nossa Senhora que está aqui foi simplesmente uma dona de casa nós todos temos que estar atentos de que essa vida passa rápido mas o céu nos espera Deus abençoe a todos